O jeito é o que? 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 Se você quer Quem vai dar uma fugitinha joga a mão pra cima, a mão pra cima Mão pra cima e vem comigo, vai! Como é que é? A gente tá bem, eu tô bem na parada Ninguém consegue entender, chego na balada Todos falam pra mim bem, tudo dando certo Mas eu tô esperto, não posso botar tudo a perder não Sempre tem a ideia, pessoa especial que fica na tela Sabe seu potencial, mexe comigo, isso é um perigo Agora que eu te peguei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo, mas não suportar Mas pra gente se encontraria, pode saber Aí ó, quero ver todo mundo cantando, vamo lá! O jeito é o que? 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 Se você quer Quem vai dar uma fugitinha joga a mão pra cima, Se você quer o que? Eu tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na panada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a pena, não Sempre tem a tela, esse celular especial Que fica na tela, sabe o seu potencial Investe comigo, isso é um perigo Ou a tua fala que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agavar Não sei quanto tempo mais eu sou teu lugar Mas mais gente sem vontade não pode saber Já trouxe isso e o que devo fazer O jeito é O jeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente, depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai Quebrar o fugidinha na palma da mão Vamos juntos assim lá O jeito é Se você quer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê, vai Beleza 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 Beleza